Ih, caralho, a gangue tá presente, adivinha, não chegou no bairro, é a gangue, porra Oi, tô de volta, hein Bem escolhido a cor do batom, cabelo na bunda, bolsa Luiz Vitão Eles que lutam, e que ela tá solta, e se juntar com as amigas, ela fica louca, ela fica louca, ela fica louca Consequentemente ela joga a poupa, ela joga a poupa, joga a maga pra eu, a gangue, a cor do batom, cabelo na bunda, bolsa Luiz Vitão Eles que lutam, e que ela tá solta, e se juntar com as amigas, ela fica palco, ela fica louca, 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 ela fica louca Consequentemente ela joga a poupa, ela chega a poupa, ela fica louca A poupa Se não conhece, já ouviu falar Esse é o RP do Youtube, lançando só couro como sempre Tem que bonito, a cor do batom Cabelo na bunda, bom só Louis Vuitton Eles que lutam, que ela tá solta E se juntar com as amigas, ela fica louca Consequentemente ela joga a poupa Ela joga a poupa Tem que bonito, a cor do batom Cabelo na bunda, bom só Louis Vuitton Eles que lutam, que ela tá solta E se juntar com as amigas, ela fica louca Ela joga a poupa Consequentemente ela joga a poupa Ela joga a poupa Ela joga a poupa DM, manda pra elas Mas ela joga a poupa Ela joga a poupa Ela joga a poupa Ela joga a poupa É a poupa Você não pode